Você pode andar só Na praia e sentir-se bem Pode sair pra festar sozinho E ainda sentir-se bem Pode passar o Natal sozinho E até se presentia E no ano novo estourar a champanhe E brindar com você Você pode me achar um louco Pode achar que estou pirando Basta se aquietar E se observar E viver Não precisas depender de alguém E de ninguém Estendar a mão ao próximo Sem olhar a quem Olhe-se no espelho e ria E ria pra você Busque a felicidade Está dentro de você Você pode me achar um louco Um louco sozinho Pode achar que estou pirando Basta se aquietar E se observar E viver Muitos se casam Muitos se casam por simples medo Medo de viver na solidão E se observar E se observar E se observar O que é que você Só depois de tudo isso Procure alguém Só aí não haverá apego Carências, brigas banais Mas não creia no que eu digo Não siga ninguém Já não sei se estou certo Quando errei e acertei Você pode me achar um louco Louco, sou assim Pode achar que estou pirando Sou feliz Basta se aquietar E se observar E viver Não teGo Não tem sempre Não teGo Você pode me achar um louco Não tem sempre Não tem sempre Não tem sempre Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto